José Luiz Oliveira considera a atitude nebeca e relasão na Guzmão, no ralo da companhia Marino Enterprise, nem atudo exemplo na deac, mas geração fã, no sei em Coraza, geração fã, ato lá respeita o órgão judicial e Timor-Leste. Diretor Azar afirma, bem-heira a satisfação de decisão rumo ao Rússi Tribunal, precisa ato o recurso, ter Constituição, RDTL. José Luiz Oliveira ato lamentação, nem e a Néacnar Fátim, farol dele. Lamentável teve essa intervenção, e a Néacnar Fátim, farol dele. Lá atudo exemplo de aqui, da ONSA Itá, ato lamenting, itania Estado do Direito Democrático, e por contrário, intervenção, se coraja leu tang, em abalo ato, ato, la respeita, itania, órgão soberano, tribunal, serne, e la respeita, la encorajada, em ato, ato, fiar, catac, solução, um problema, né, ita tem que leu, hússi, via pacífica, judicial, né, adi, mai hau, idanema, hau, senti, lamentável, tebe, estamba, biar, catac, ita da la ruma, la satisfeita, decisão tribunal, decisão tribunal, mai be, ia, dalanceluk, 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 ato, ato, contesta vale, decisão, decisão tribunal, la oas vale, ho, manera, mutu rabu, be, ita bas, né, né, hanesa, portugais, kari, de justicia, nas proprias, maus, ita hal justicia, ho, itni, lima, ras, né, né, ladundiak, bah, itania, itania, rejimi, eh, estado, direito, demokratik, ladundiak, e, ato, usa, forsa, mak, ato, ato, hetan justicia, inane, né, abang barua, sehansane, emanebeke, fortimak, belegosa, justicia, emanebeke, fraco, sehansane, dan, hal xidansanemos, ato, encorajajem, ato, ato, viola, constitucion, itatene, katak, artigo, artigo 118, aline 3, ne, badian katak, eh, decisão tribunal, ma, decisão, as, no, entidade, hudu, tenke, kumpri, itani, it, e, yanet, yanet, constituan, diangansane, se itala satisfeito, itala recurso, recurso, recurso normal, recurso extraordinario, quando, bahira, ita, haré, ataca, entidade roto, tamane, tenke, cumpri, decisão, tribunal, yanet, enquanto, líder, carismático, cairala, sanal, guzman, halou intervenção, ba, companhia, marino, enterprise, ne, i, heloro, sanolo, urresingida, fulang, ne, evaristo, maris, titulívio, ZMN, in, O que é isso?